E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, não é pra vocês. Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei. Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way. Não, na minha way. Aqui bora. Então, velho, já deu o Freelipe que decidiu que o Nicolas começa. Então, DJ Oste. Todo mundo, mão pra cima. Dá pra ouvir suave o volume? Dá pra ouvir suave, irmão, sabe? Tá legal. É o Nicolas que começa. Aí, é o Freelipe que começa. É o Freelipe que começa? Então vai. Bora, segura aí. E aí, quem começa, pô? Eu começo, eu começo. Demorou, demorou, demorou. E aí, pô? Freelipe começa primeiro round. Joga a mão pro Altaê. Vem, vem. Uou, uou, uou. Cê tá ligado, mano? Eu começo. Nunca me emociono. Saru, coroa, rei. Eu fico com a coroa no meu trono. Porque o bagulho é silêncio. Vinte não me estressa. Cê tá ligado? Não importa quem que começa. Cê tá ligado? Que eu chego de logo mandando load na mente. Primeiro o trap stack diz em caixa do beat. Aí, Freelipe, eu tô aceso. Tu é free no nome. Na mentalidade, tá preso. Tá preso, mano. Com certeza agora eu vou rimando. A zima que eu trago nunca é a flor da pele. Os parceiros presos, eu só peço PJL. Caralho, mano. Eu vou mandar um improvisado. Por que que tu tá rimando? Tão desanimado. Eu acho que eu entendi qual é teu truque. Tu tá tomando chá de camomila com Zé Lú. Não, mano. Não tô desanimado. Na verdade, seu pouco é chato, todo acelerado. Cê tá ligado, mano. Eu faço um improvisado. Essa porra é pura droga. Sempre que rima arraiado. Nicolau, volta da Silva da rima esperta. Freelipe desanimado rimando embaixo da coberta. Mas o bagulho é doido e você até falou de trono. Tu parece o Harry Potter. Expecto, patrón. Cala a boca, mano. A rima é inovadora. Você que é Harry Potter e gosta de vassoura. Cê tá ligado? Eu rimo no microfone. Eu tô pique, Valdemorde. Então nunca citar meu nome. Tu tá ligado que eu chego e vou assim. Freelipe bolado. O Harry Potter tá rimando em latim. Mas o bagulho é muito doido. A capela sem microfone. Tentou, tentou e tomou toco da Hermione. E você já tá de chuca. Já foi, ó. Acabou? Acabou, acabou, acabou. Ah, tá. Caralho, cê. É o primeiro round. Graçado pra caralho. Vambora. Bora pra votação, família. Bora pra votação. Freelipe atacou. O Nicolas Walter respondeu. E é isso aí, meu mano. Ai, esse cara é foda, viado. E aí, Freelipe. Acabou de lançar um som pesado também, né, pai? E aí, viado. O Bravo deu sub. Chegou no sub aí, ó. Ó, ó. Tá ali, BRTT. Bravo, cachorro. BRTT não é na casa. ADC da PEN, pode falar. Bravo dos brabo do LOL, mano. Caralho, o máximo respeito, hein. Olha lá, temos aqui também uma raid da MKFPS. Muito louco, mano. Obrigado de coração, velho. BRTT também aqui conectado toda segunda, mano. Da hora, velho. Bravo, brabo. E aí, Freelipe, esse som que você soltou aí, mano. Divulga pra nós aí, que a galera quer saber também, pô. Então, rapaziada. Eu soltei terça-feira passada, dia 14, meu caro. Muito brabo. Tinha uma cobrança, tá ligado? No dia clipizada, que você assistiu, assiste lá. A cobrança desse chico. Yeah. É isso. Divulguei aí no quarto round o seu clipe, mano. Com o Thiago Ventura. Ficou muito brabo, velho. Muito brabo. Quatro rounds, quatro amigos. É isso aí, mano. Vamos lá. Nicolas Walter, um a zero. Terminou o comércio, é brabo. Vai que vai. DJ. Segura pedrada. Caralho, esse puto é boladão, pô. Puta aqui, pô. Geral, com a mão pra cima. Com a mão pra cima. Mata esse cara, não é? Mata esse cara, não é? Vamos que vamos. É tipo assim. É tipo assim, ó. Tipo assim. Tipo assim. Yeah. Aí, Felipe. Aí, Felipe. Você não é VIP. Quem chegou agora foi BRTT. Aí, Felipe. Você vira meme. Então agora é BR. Ué, ué. Olha como eu vou te matando, mano. Você tá ligado que eu te mato? Porque você é moleque. Nicolau, Walter da Silva. Na pegada agressiva, vou te matando. Cala sua boca, mano. Você é fraco, não deveria ter vindo rima hoje. Cala a boca, falou do TT, te mato. E pergunto, o que é que houve? Acho que não sabe, mano. Com certeza, mano. Joga de ADC. Você na cal, nunca que vou ADD. Porque não tem rima e nem proceder. Caralho, quer falar de LOL? Sabia que eu vim do Rio Grande do Sul? Vou te batar na batalha. Vou roubar o Baron, o Red e o Blue. Vem com a Laval. Chega e te joga agora nesse lodo. Eu sou o ADC, muito pesado. Te atacando o tempo todo. Não vai pro bar, o que eu roubo. Tá ligado dessa sessão? Só que com o Valtinho no rolê, com certeza é só ficar com o dragão. Tocava sua boca, mano. Com certeza agora vou rimando, causando sua morte. Claro, meu mano, só pega dragão. Te apelido até de São Jorge. Tá ligado, mano, que eu vou te matando agora. Vem comigo e chama. Vou matando nessa gang que dama. Eu só pego dragão porque as mina tem fogo na cama. Mas o bagulho é doido. Vem comigo, mano. Tá ligado, agora no freestyle é espontâneo. Eu sou o champion do rap mais pesado. Eu vou farmar seu crânio. Cala sua boca, mano. Tá rimando chapado, acho que fumou baga. Cala a boca, as mina tem fogo na cama. Pena que você é fraco e nunca apaga. Tá ligado, mano? Vou rimando agora. Com certeza agora não me vitimizo. Mas é claro, mano, não apago fogo. Por isso sempre que ela só vem comigo. Então não é fogo, é água. Sabe que eu te mato perante a plateia. Esquece esse papo de fogo e fogar na água que eu te mato com cachoeira de ideia. Mas o bagulho é doido e eu sou fistaleiro. Tá ligado que tu é falso e eu sou verdadeiro. Nicolá Walter da Silva que te mata. Se o papo é fogo, então vai para o corpo de bombeiro. Cala sua boca, mano. Com certeza agora eu rimo aqui sem mago. Mano, eu sou tipo Freud. Não, Freud. A teoria do ciclo da água. Sempre estou rimando na batida. Com certeza, meu mano. Agora faço improvisado. Você sempre pode discutir porque para mim é só um lesado. Eu não sou sulista, mas te mato num acelerado fraco. Uou! Já gostei. Já gostei. Já gostei. Falaram de LOL. Falaram de LOL. Cagou. Melhor round da noite aí. E a de LOL já era, mano. Mano, não manjo nada dessa bodega desse jogo aí. No negócio é CS gol, velho. Ah, eu sei uns bagulho aí. Brabo, velho. E aí, quando é aquela votação, Bob? A braba. Tá rolando. Tá rolando. Falaram aí, galera. Tá rolando. Babuquei é doido. Vamos que vamos. Mas eu sou de graça, mano. Que ódio. Fê Gusta. Ó, o Fê Gustavo, o BZR. Acabou de se inscrever com o Prime também aqui no canal da Batalha da Aldeia. Gratidão, Gustavo. Brabíssimo. Grabo. Chama, brabado. Respeito, rato. Ó, o Bob Esponja 13. Ó lá, o Bob Esponja 13 tá perguntando como que doa pra DDA, velho. Aqui na Twitch. Eu também não sei. Explica aí. Dá a exclamação do Nate, pai. Então, eu vou te passar a minha conta, Bob Esponja. Daí eu repasso pra Aldeia. Exclamação do Nate. Ai, moleque zicado do caralho, mano. Caralho, é isso aí, mano. 2x0, o Nicolás Walter, mano. Obrigado por participar. Ficou, Nicolás, os malditos safados. Tamo junto, Felipe. Ficou. Ficou satisfação demais, rapaziada. Fica com Deus. Ficou foda. Como que eu saio aqui dessa sábado agora? Tirar o sábado. Falou, cachorro. Falou, irmão. Até mais. E vai. 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 Obrigado.